Agora eu vou falar também de plantio de beterraba. Outro dia eu fiz a sementeira e já transplantei aqui, a maneira como preparei, alguns cuidados até agora, e depois vou mostrar a colheita, mas eu vou mostrar como é que está, aqui esse é o canteiro de beterraba, está ali na frente, e era assim, com cinco dias a semente germinou, mais 13 dias a muda ficou pronta para transplantar, eu trouxe pra cá, só que assim, era bem menorzinho, o canteiro, ele está feito bem fofadinho, o canteiro, não sei se o pessoal sabe, a gente levanta o canteiro para arejar, porque a planta gosta de umidade, mas não gosta de ficar encharcado, então se levanta o canteiro e beterraba tem uma particularidade, às vezes tem pessoas que falam que canteiro tem que ser alto, que o beterraba vai crescer para dentro, a beterraba não é bem assim que acontece não, ele tem uma boa parte, mais de 50% dele, ele cresce para cima, não para baixo, então eu mantenho o canteiro relativamente baixo, porque durante o crescimento dela, eu vou ter que puxar terra várias vezes para raiz, para tampar a batata, é isso que acontece, se eu deixar canteiro alto, conforme se puxa a terra, a terra volta e vai virando assim um pico, um pirâmide, então eu já deixo baixo por causa disso, o solo foi preparado com esterco de galinha e um pouco de adubo químico, esterco de galinha foi algo em torno de 400 a 500 gramas por metro quadrado, como estou fazendo o primeiro plantio agora, depois de 6 meses de descanso da terra, eu coloquei um pouco de calcário em termos de mais menos 80, 100 gramas por metro quadrado e adubo NPK mais ou menos 80, 100 gramas por metro quadrado também, adubo 10, 10, 10, coisa é a questão do raleio né, então ainda na bandeja, às vezes a pessoa compra mudas prontas e vem um tufinho de muda que tem quatro, cinco mudinhas junto, então quando vem essa mudinha, é tudo junto, a muda comprada, você não pode desmembrar, tem que plantar do jeito que está, na hora que ela pega, antes de começar a desenvolver, mais ou menos nesse tamanho, até menor, você tem que fazer o raleio, deixar um por pé, porque uma batata cresce, ela precisa de espaço, então cada espaço só pode ter um pé, então se comprar a muda pronta, você planta primeiro, espera ela pegar no chão, algo em torno de uns quatro, cinco dias, depois já providencia o raleio, no meu caso, que eu fiz a muda na bandeja, então enquanto é bem pequenininho, eu já fiz o raleio deixando um pé só, porque danifica pouco né, danifica bem menos o sistema radicular, enquanto a mudinha está bem pequena, conforme cresce, às vezes vejo o pessoal fazendo raleio e mudas grande, assim com 15 centímetros de altura, prejudica o sistema radicular, então tem que ser feito, tem a fase certa, tem que ser com a planta ainda bem menor, aqui ela já está pronta, estabilizado né, depois de plantado, passado mais ou menos dez dias, foi agora que eu passei, semana passada, essa semana se não me engano, foi essa semana, eu apliquei um pouquinho de boro e magnésio, fora o magnésio que contém no calcário, eu joguei um pouquinho de boro e um pouquinho de magnésio, para dar essa fortalecida na planta né, então foi mais ou menos depois do plantio, algo em torno assim de uma semana depois, se não me engano, eu apliquei isso aí, então na hora que a planta estabilizou, eu apliquei um pouquinho, fora do bação que tinha já, coisa também, é a questão da proteção né, contra inseto, teve algum inseto, não sei o que quer, andaram cortando os pezinhos, então diariamente a tardezinha, eu aplico um pouquinho de solução do nin, dissolvido em água né, para servir como repelente, repelente, esse inseto come e morre também né, porque cortou dois pezinhos, então ainda bem que tinha muda sobrando, então repouso, mas são coisas que acontecem, não tem jeito não, em campo aberto né, quando a estufa cercada, obviamente o problema diminui bem mais, a colheita dela, depois de plantado, já está aqui mais ou menos dez dias, depende o período, clima né, que frio, calor e faz muita influência, mas depois de transplantado, algo em torno de 65 dias, 80 dias né, 65, 75, 60, 80, mais ou menos por aí, ela está pronta para ser o início do consumo.